Provérbios, capítulo 24. Não tenha inveja dos perversos, nem queira estar perto deles. Tudo o que pensam é causar confusão, só sabem falar de violência. É preciso ter sabedoria para construir uma casa e entendimento para edificá-la sobre fundamento sólido. É preciso ter conhecimento para decorar os quartos com a melhor mobília e bela tapeçaria. A sabedoria faz a força do homem e o conhecimento lhe dá poder. A estratégia é a chave para a guerra, assim como bons conselhos são a chave para a vitória. A sabedoria está além da capacidade dos insensatos. Eles nem sabem o que dizer numa discussão séria. Quem está sempre maquinando o mal ganha a fama de chefe dos malandros. Já os insensatos cultivam o pecado. Ninguém gosta dos cínicos que a tudo desprezam. Quem desiste num momento de crise é porque realmente é um fraco. Resgate quem está na pior. Não hesite em ajudar. Se você diz, não é da minha conta, acha que isso isenta de responsabilidade? Tem alguém de olho em você e você sabe muito bem disso. Alguém que não aceita desculpas esfarrapadas dará a cada um o que merece. Meu filho, coma mel que é bom para você. Prove as mais deliciosas iguarias. E faça o mesmo com o conhecimento e a sabedoria. É ótimo para a alma, porque assim seu futuro está garantido. Sua esperança está firmada numa rocha. Não tente passar a perna nos justos nem queira tirar proveito deles. Não importa quantas vezes ele fracasse. Quem é fiel a Deus não fica no chão por muito tempo. Ele não demora a dar a volta por cima. Mas o perverso acabará no fundo do poço. Não ria quando seu inimigo cair, nem quando estiver na pior. O eterno poderá ver e desaprovar a sua atitude. E então chegará a sua vez de cair. Não perca a cabeça com os arrogantes, nem deseje prosperar como os perversos. Pois eles não têm futuro nenhum. Estão indo para um beco sem saída. Tema o eterno, meu filho. E respeite os líderes. Não seja rebelde. Sem aviso, sua vida pode virar de cabeça para baixo. E quem sabe como ou quando isso pode acontecer. Aqui vão mais alguns ditados sábios. É um grande erro concordar com a injustiça. Quem encobre os crimes do perverso ficará marcado para sempre em toda parte. Mas quem denunciar o perverso será recompensado e terá a gratidão do povo. Uma resposta honesta é como o abraço apertado de um amigo. Primeiro, plante seus campos. Depois, construa o celeiro. Não fale do seu vizinho pelas costas. Nada de calúnias ou fofocas. Não diga a ninguém. Vou dar o troco. Vai pagar caro pelo que fez comigo. Um dia, atravessei o campo de um velho preguiçoso. E depois passei pela vinha de um homem insensato. Estavam ambos cobertos de ervas daninhas. E as cercas, derrubadas. Quase tudo abandonado. Olhei para tudo aquilo e pensei. Os campos me ensinaram uma lição. Um cochilo aqui. Uma soneca ali. Uma folga aqui. Um descanso ali. Sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Apenas isto. Uma vida pobre e miserável. Na qual as necessidades são permanentes. Uma vida pobre e miserável.